Fala aí galera, beleza? Hoje eu vou gravar com vocês aqui mais um vídeo da série Como Desenhar, beleza? Eu resolvi hoje gravar à noite para mostrar para vocês aqui sobre o que eu vou falar hoje, que é sobre sombra e luz. Sombra e luz, galera, eu falei sobre isso no primeiro vídeo, né, que eu falei sobre todos os tópicos, sobre como desenhar. E sombra e luz é um dos tópicos lá principais que nós aprendemos. Eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição, o link desse vídeo vai aparecer aqui. Também tem outro vídeo já, esse já é o nosso terceiro vídeo falando sobre como desenhar. Então vamos lá falar sobre sombra e luz. Sombra e luz, galera, vocês estão vendo aqui? Eu vou mudar a luz aqui. Existem dois tipos de sombra e luz. Essa, eu vou colocar aqui, ó, tá vendo? Essa sombra que se projeta aqui, se chama sombra projetada. Sombra projetada. E essa sombra, porque a luz vem daqui, bate aqui e cria uma sombra aqui nesse objeto, tá vendo aqui, ó, uma sombra aqui, tá formando aqui uma sombra no objeto, se chama sombra própria. Sombra própria. Então são esses dois tipos de sombra que você precisa aprender a fazer no seu desenho. Quando eu faço um desenho, eu preciso determinar de que ponto está vindo a minha luz. se minha luz está vindo daqui, aqui ela vai bater, aqui ela vai formar uma sombra própria no corpo e ela vai projetar uma sombra, tá vendo? Se minha sombra, se minha luz vier daqui, ela vai fazer a mesma coisa para o outro lado. Então vai estar sempre um oposto ao outro. Entendeu? Tá ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui um desenho para a gente poder mostrar melhor isso. Nesse caso, a minha sombra vai estar vindo daqui. Eu vou estar desenhando aqui, deixa eu ver, uma bola, um círculo. Se a sombra está vindo, se a luz está vindo daqui, a luz vai estar batendo aqui. Então esse ponto do círculo vai ser o ponto onde vai ter menos sombra. E o ponto aqui do círculo vai ser onde tem mais sombra. Veja, eu deixo aqui, quanto mais para aqui, mais escuro. E quando eu vou me aproximando, eu vou clareando mais. Quando eu vou me aproximando da luz, aonde a luz está batendo. Digamos que aqui fosse uma superfície, onde esse círculo está em cima, e a luz estivesse batendo aqui, aqui iria ter também uma sombra. Essa sombra iria ser a sombra projetada. Beleza? Isso aí, galera, é... Um jeito de você ir treinando isso aí, é você ir fazendo várias coisas. Vamos fazer aqui, é... Digamos, um... um rosto de uma pessoa aqui, bem... nada... bonito demais. Aqui tem o nariz e a boca. Digamos que a luz venha daqui, esse lado aqui vai ser o lado mais escuro. Esse lado aqui do nariz, ele vai ter a sombra do nariz. Vai ter uma sombra um pouco mais aqui. Sombra, galera, parece ser uma coisa bem simples, mas o sombreado no seu desenho vai determinar, sabe? Vai dar um... um tchan no seu desenho bem mais legal. O sombreado do seu desenho vai determinar a qualidade do seu desenho. Se você tem um sombreado legal, vai fazer um desenho legal. Se o sombreado não é legal, se você não sabe trabalhar com as cores, seu sombreado não vai ser legal. Então, a base para você começar a aprender sobre sombra e luz, galera, é isso aí. Beleza? É você determinar o seu ponto de luz, de onde está vindo a sua luz, e saber que o que está de frente para a luz não tem muita sombra e o que está oposto à luz tem muita sombra. Então, você vai fazer a sua sombra tirando da luz. Beleza, galera? Vamos treinar? Esse foi o vídeo aí falando sobre sombra e luz. Observe legal as coisas aí, observe bem sombra e luz. o sombreado das coisas, como fazer. Depois eu vou postar mais um vídeo falando como mexe com sombra e luz, com cores. Você pode usar aí as cores, usar o nuancio. Beleza? Você que não se inscreveu no canal ainda, não deixe de se inscrever aí, deixe seu like se você gostou desse vídeo, se você gosta de desenho, para estar acompanhando aí os próximos vídeos, os vídeos aí do canal. Beleza? Para dar aquela força. Deixa seu joinha lá. Beleza, galera? Espero ter ajudado. Vamos treinar aí o nosso sombreado aí nos desenhos. Beleza? Agora que você tem essa base sobre isso. E é isso aí. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau. Tchau.